Agora vamos falar de esporte? A gente mostra pra você a história, a rotina do primeiro nadador amazonense a terminar um percurso de 35 quilômetros no mar do Rio de Janeiro. Agora ele se prepara para um desafio ainda maior na Europa. Guarde este nome. É Vitor Gadeira, tenho 19 anos, comecei a nadar aos 11. A natação sempre foi uma paixão. Mas a baixa estatura de 1,64m fez Vitor se reinventar no esporte. Vitor passou só 5 anos na piscina. Depois decidiu mudar, se dedicar a ultramaratonas. Foi aos 17 anos. Aqui uma parte das medalhas que conquistou e também troféus. O último, este aqui, conquistado no Rio de Janeiro em dezembro do ano passado. Nadou 35 quilômetros para conquistá-lo. Objeto, mas parece um xodó do nadador. É que não foi fácil completar o desafio que lhe rendeu o prêmio. Imagina pular no mar às 3 horas da manhã. A irmã dele gravou o momento exato. Gente, 8 horas e 38 de prova. O Vitor já está chegando aqui na praia. Os últimos metros. Agora, Vitor é o atleta mais novo a concluir a prova. O único do Amazonas e o sexto do Brasil. Inclusive, a conquista está documentada neste certificado. O pai dele acompanhou tudo de perto. De você ver seu filho 3 e meia da manhã cair na água, numa escuridão só, que só o sinalizador que indicava a presença dele. Como pai, é uma sensação angustiante. Mas, ao mesmo tempo, você tosse porque é uma coisa que ele quer, uma coisa que ele gosta. Então, como pai, a gente só pode incentivar. O nadador quer ir mais longe na carreira. Por isso, tem focado nos treinos, que estão programados aí no computador. Uma vez por mês, ele me manda a planilha toda por e-mail. Toda semana, eu respondo para ele, mando como eu me senti em cada treino. Se eu tive dificuldade em alguma coisa, se eu achei muito fácil alguma outra. E aí, a partir daí, a gente vai modificando o que ele achar necessário. E aí, no final do mês, ele já me manda a planilha do próximo mês. Neste aqui, ele, de Toca Branca, nadou 15 quilômetros no Rio Negro. O outro é um amigo, que também participou do treino. Vitor reveza entre rio e piscina. A maratona de treinos faz parte da preparação para participar de outro tipo de maratona. Essa, na Europa, em junho, vai ser o maior desafio da carreira até aqui. Eu estou muito animado, né? É muito bom saber que o resultado está dando certo. Todo o esforço está valendo a pena, então, para mim, é muito gratificante. E o meu objetivo lá é fazer abaixo de oito horas, que é um desafio e tanto, mas tenho certeza que dá para fazer. Serão 30 quilômetros, um a mais do que nadou no Rio de Janeiro. Ele já tem as passagens. Agora só falta o valor da inscrição, pouco mais de R$ 3.600. Enquanto tenta conseguir o dinheiro, ele segue treinando, com a mesma disposição de quem já se acostumou a superar o limite do próprio corpo. E a gente continua falando de grandes percursos. Hoje pela manhã, um campeonato de revezamento de triatlon levou cerca de 300 atletas à Praia da Ponta Negra, zona oeste de Manaus. A competição de revezamento teve um lindo cartão postal, a Ponte do Rio Negro. E mesmo debaixo do forte calor, Elton, que é administrador, se saiu muito bem durante as provas. Ele e mais três amigos gostam de esportes e resolveram participar da competição. Isso é uma preparação que vem de muitos anos, né? Acho que o que menos tempo treina, treina um ano. Então assim, é um pouquinho todo dia. Todo mundo trabalha, ninguém atleta, ninguém vive do esporte. Então todo dia a gente tira ali meia hora, 40 minutos, aí vai se preparando para provas assim como essa, tão divertidas, né? Pois é, e a competição era em equipe mesmo. Cada atleta nadou 250 metros, pedalou 6 quilômetros e ainda correu 1 quilômetro. É, não foi fácil. Para esta competidora, a parte mais difícil de tudo foi justamente na hora de nadar. É a água, porque a bike já é mais fácil e a corrida que é o meu forte, né? O triatlon reuniu cerca de 300 atletas na Ponta Negra. E essa foi a primeira vez que Manaus recebeu uma competição neste estilo. Revezamento com quatro atletas. O formato dela é diferente, não só para a nossa cidade, mas para o nosso país. Não aconteceu esse formato de triatlon, de prova de triatlon no país. Ela acontece no mundo, nas provas da ITU, acontece entre países. Atletas amadores e também profissionais participaram. E teve até premiações em dinheiro para as equipes que chegassem nas três melhores colocações. A previsão para o próximo revezamento é em abril deste ano. E no futebol começou agora há pouco o jogo beneficente entre os amigos de Ronis Torres e José Aldo, lá na Arena da Amazônia. Quem está ao vivo e conta para a gente é o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Muito boa noite, Priscila. Boa noite a todos. O jogo começou agora há pouco aqui na Arena da Amazônia. Os portões foram abertos às três horas da tarde. Muita gente chegando animada para assistir José Heraldo Júnior, UFC Peso Pena versus Ronis Torres, que já foi lutador do UFC Peso Leve. Eles reuniram os amigos para fazer uma grande festa aqui na Arena da Amazônia. A torcida toda está acompanhando. A expectativa é de que 40 mil pessoas venham até a Arena da Amazônia. Por enquanto, o anel inferior já está tomado pelos torcedores. A expectativa é que daqui a pouco também muita gente está chegando, que o anel superior também fique cheio de torcedores. Nós tivemos um problema técnico com a nossa equipe, que está ao vivo lá na Arena da Amazônia. Mas olha, na segunda-feira você confere os detalhes completos, a matéria completa no programa agora e também no Jornal em Tempo. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho